Boa tarde a todos, mais uma vez. Já temos quase 100 pessoas a assistir ao nosso terceiro Webinar, pelo que vamos fazer aqui uma breve introdução e começaremos, obviamente, dentro de minutos. Como sabem, portanto, este nosso terceiro Webinar faz parte de um conjunto de diversas iniciativas deste âmbito que o IRH decidiu promover durante estes meses, estes próximos meses, até setembro, uma viagem digital com referência ao evento anual do Fórum RH. Portanto, poderá ser acompanhada todas as iniciativas que promovemos, todos os Webinars e todas as temáticas que vamos ainda lançar no site do evento, que mais uma vez partilho convosco, www.forumrh2020.irh.pt. Por favor, podem consultar todos os temas e inscreverem-se nas próximas iniciativas. Contamos com a presença de todos. Hoje vamos falar de Covid-19, uma oportunidade para digitalizar negócios. Contamos mais uma vez com ilustres profissionais do setor que nos vão contar as suas experiências deste tema e começaremos então, se calhar, e passaria mais uma vez a palavra à moderadora desta mesa redonda, que seja virtual, Cristina Martins de Barros, do IRH. Boa tarde, Cristina. Poderá apresentar assim os nossos intervenientes de hoje. Tem que ligar o micro, Cristina. Obrigada, obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este terceiro encontro, esta terceira paragem na nossa viagem digital rumo ao Fórum RH 2020, desta vez dedicada à digitalização dos negócios. Uma coisa que temos ouvido e lido muito nestes últimos três meses é que esta paragem nos obrigou a repensar os negócios e a dar um empurrão na digitalização dos mesmos. Se avançarmos em três meses, o que se calhar não teríamos avançado em cinco anos, porque muitos temas estavam sempre na gaveta e nunca chegavam à parte de cima da gaveta, ficando sempre lá no fundo. E a digitalização falava-se muito, mas concretamente via-se muito pouco. A pandemia não trouxe só coisas negativas, também nos deu esta oportunidade de dar o salvo. E é disto que vamos falar na hora que vamos passar aqui todos em conjunto. Desde já vos peço que se tiverem perguntas para colocar aos nossos oradores, podem-lhe colocar no chat, no bate-papo. Depois, no fim, guardaremos uns minutos para poder responder. Entretanto, e para começar, vou passar a apresentar as pessoas que estão connosco esta tarde, que agradeço. Começando pela Paula, a Paula Garrido, que é consultora de gestão de talento e coach, e com uma larguíssima experiência em direção de recursos humanos. Temos também a Salome Barrera, diretora de recursos humanos da Domínio Espírito de Portugal, Áustria e Slováquia. E a Suzana Simões Miranda, diretora adjunta de recursos humanos da Fundação Calustro Gulbenkian. Temos também a Ruth Ferreira, do ISQE. E o Mário Xavier, como é o senhor, o nosso segundo senhor ficou para o último, do Wall Street English. Começando aqui pelos nossos dois patrocinadores, a quem agradeço mais uma vez por estarem sempre presentes no Fórum RH. E começando pelas senhoras, pela Ruth. Ruth, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Eu perguntava-lhe, o que é que mudou nestes últimos três meses para vocês? O que é que mudou no ISQE e como é que o ISQE está a adaptar a oferta aqui para estes novos tempos? Olá, mais uma vez, boa tarde. Queria, antes de mais, agradecer-vos à IRH esta oportunidade de estar aqui, de podermos falar um bocadinho sobre este tema, que acaba por, mais uma vez, como tem sido o vosso hábito, por as pessoas no centro destes debates. E por isso, obrigada à Cristina e obrigada à Vanessa também e a toda a equipa por esta oportunidade. Só muito rapidamente, antes de falar um bocadinho sobre a nossa experiência, só para enquadrar, o meu nome é Ruth Ferreira, trabalho mais ou menos há 13 anos na área de Learning Experience e sou responsável por uma das áreas de negócio do ISQE Learning. Para quem não me conhece ainda o ISQE Learning, somos uma empresa muito focada nos temas da gestão de talento e, essencialmente, na sua digitalização. Portanto, nada melhor do que este fórum para falar-me um bocadinho convosco. E temos como principais clientes, nas áreas da energia, da banca, dos seguros, enfim, distribuição, retalho, uma série de grandes empresas portuguesas, que têm, não só nos últimos tempos, também, naturalmente, mas já há largos anos contato connosco e apostado em nós, o que nós também agradecemos, que sabemos que estão vários aqui connosco hoje. O Covid, como dizia Cristina, acabou por ser também uma oportunidade na digitalização dos negócios, mas tem sido também um grande desafio, como falávamos há bocadinho, para todas as empresas, genericamente, mas com a ISQE também, naturalmente. Como é que nós nos adaptámos? Nós tivemos a sorte, apesar de não sermos uma grande empresa, fazemos parte do grupo ISQE, mas somos um spin-off, e tínhamos já a sorte de ter tudo, tínhamos as coisas preparadas, tínhamos equipamentos, a nível de redes, softwares, tínhamos os colaboradores já, como dizia há pouco também a Salomeia, também já tínhamos os colaboradores habituados a estar em casa, tipicamente era um dia por semana, mas já estávamos a trabalhar aqui neste sentido, de começarmos a adaptarmos ao teletrabalho. Mas, quando aconteceu a necessidade de confinamento, estávamos precisamente a começar a criar essas rotinas, e a desenhar os processos que implica estarmos a partir de casa, e termos que gerir as equipas a partir de casa. A grande questão nesta quarentena, eu acho que não foi bem o teletrabalho, porque aquilo que nós tivemos não foi propriamente teletrabalho. Nós tínhamos chefias e colaboradores, filhos e pais, colegas, amigos, fornecedores, clientes, estavam quase todos ao mesmo tempo, na mesma sala, cada um com as suas discussões, para além de quem tinha crianças na escola, etc. Portanto, eu acho que o grande desafio para nós foi esse, foi conseguirmos gerir tudo isso, e acima de tudo permitir que cada um dos nossos colaboradores conseguisse encontrar o seu ritmo, ter um espaço e um tempo próprio para conseguirem trabalhar, e para conseguir, acima de tudo, cumprir com os objetivos com que nós tínhamos, com que nos tínhamos comprometido, naturalmente, com os nossos clientes, e que, como calculam, para nós foram acrescidos, não é? Não estivéssemos nós aqui no centro da gestão de talento e da digitalização de processos e afins. O que é que nós fizemos? Criámos, essencialmente, alguns momentos para que nós nos conseguíssemos manter ligados, ou pelo menos sentir que estávamos mais ligados, em grande grupo, ok? Com toda a empresa. Definimos horários de partilha próprios para cada uma das equipas de projeto, e tentámos que cada pessoa se sentisse, acima de tudo, acompanhada pelas suas chefias, pelos seus colegas, e eu acho que, na verdade, acabou por haver um esforço ainda maior por garantir estes temas e fortalecer o espírito de cooperação e de entreajuda que foram essenciais no nosso negócio para garantir que conseguíamos cumprir aquilo a que nos propunhamos, e tendo em atenção que temos equipas muito diversas, muito multidisciplinares, com necessidades diferentes, com ritmos diferentes, e a trabalhar em projetos muito distintos, com clientes muito diferentes, e em âmbitos até bastante diferenciados. E isto porque, no seguimento, como é que nós também conseguimos dar resposta àquilo que eram não só as nossas necessidades, mas as necessidades dos nossos clientes, que não podiam ficar naturalmente para trás. O que nós sentimos é que, efetivamente, o Covid trouxe grandes desafios para as empresas, que pressupõem a necessidade de profissionais altamente motivados, os altamente competentes, e que consigam ultrapassar, para conseguirem ultrapassar com acesso a esta fase, e, acima de tudo, que consigam reconhecer nestas dificuldades, e no que temos estado sujeitos, que consigam tirar partido das oportunidades que acabaram por se criar. Eu acho que em todos os negócios, sentimos um bocadinho isso, há bocado falávamos sobre isso, eu acho que em todos os negócios sentimos isto, que se por um lado existiram quebras, por outro lado, outras oportunidades surgiram, ou, pelo menos, tentámos que assim fosse, e tentámos nós próprios procurá-las. E é precisamente neste contexto que o ISK Learning consegue entrar. A nossa assinatura, o nosso também ISK Learning, e a nossa assinatura no nosso logotipo, é Engaging People. Se nós dizemos que o nosso foco é precisamente a gestão de talento, e que os nossos valores são a criatividade, a invasão, a flexibilidade, etc., perante um cenário destes nós não podemos lamentarmos, não é? Temos tudo para vingar e fazer com que o nosso negócio aconteça. E essa é a verdade. Felizmente, para o ISK Learning, nós estamos todos a trabalhar a full power, felizmente não tivemos ninguém doente, mas, independentemente disso, continuamos a full power. Temos tantos ou mais pedidos de coquetinhos, e, para terem noção, estamos, ao contrário de muitas empresas, felizmente para nós, estamos neste momento a recrutar e com necessidade de recursos, e a ter que fazer já face a esta necessidade urgente de pôr pessoas. Neste momento, as empresas, o que nós sentimos é que as empresas estão realmente a reinventar os seus negócios, as suas práticas, os processos que têm muito a tentar suportá-los em tecnologia, e é aí que nós conseguimos, de alguma forma, intervir, porque esta urgência, esta necessidade de mudança de processo, etc., também pressupõe uma forte necessidade de recapitação das próprias pessoas, não é? De as formar, de rever competências que tinham, e de as ajudar a criar nossas competências, novas competências. E como é que nós conseguimos ajudar nesse aspecto? Por um lado, enquanto representantes oficiais de Cornerstone, que é uma plataforma SaaS, líder em sistemas de formação e gestão de talento, conseguimos, de alguma forma, ajudar o cliente a acompanhar todo o ciclo do colaborador, desde esta fase de recrutamento, à fase de formação, à fase de gestão de performance, de avaliação, etc., e assim também conseguimos digitalizar, se é que se pode, assim, chamar, não é? Todo o percurso de um colaborador dentro de uma organização, de uma forma unificada. Por outro lado, outra vertente da nossa empresa é a especialidade na produção de software e de aplicações, de apps nativas, que possam também permitir gerir e integrar vários sistemas, tanto na gestão de negócio e do seu diário, como também nesta área da gestão de talento e das pessoas. E, por fim, a área da qual eu sou responsável, que é a de criação e produção de conteúdos multimédia, dentro do ESG Learner, portanto, essencialmente para o e-Learn, para o online, onde criamos conteúdos multimédia, tanto de suporte à formação, assim como fazemos também suporte pedagógico em diversas academias corporativas, em várias colinas, consultadoria estratégica para a criação de novas academias, que é uma das coisas às quais nos têm, naturalmente, chamado a intervir. Vê-se aqui também esta necessidade de digitalização em algumas empresas, a título interno, não é? como uma oportunidade de negócio por fora, que foi uma coisa engraçada, que muitos dos nossos clientes já tinham esta necessidade para formar os seus colaboradores, agora ela veio, saiu aumentada, não é? E hoje dizem-nos que vêem até aquilo que era uma necessidade por eles como uma possibilidade de negócio para eles também, de venda de conteúdos e percursos formativos, etc. Para além disso, enfim, temos ajudado com a definição de novos percursos formativos, muita formação que tinham em presencial, sentiram a necessidade de passar agora para o online, naturalmente. Programas que estamos agora a arrancar com um desafio muito, muito interessante de um dos nossos grandes clientes que tinha uma formação presencial, muito experimental, literalmente, por exemplo, aqui na área do setor alimentar, em que passavam produto, durante a formação passavam produto, passavam cheiro, passavam texturas, passavam tudo isso e de repente recebemos uma chamada e dizem agora, precisamos da vossa ajuda porque como é que vamos fazer isto com as pessoas em casa? E para terem noção, reinventavam-se completamente, mandaram kits para casa ou vão mandar kits para casa, enfim, estão a fazer um trabalho excepcional de mudança, aqui também alguns pedidos que temos tido nesta lógica da gestão de mudança, como acompanhar os colaboradores nesta fase, enfim, realmente esta é a panóplia de ferramentas, de competências e de estratégias que nós temos deixado aqui à disposição dos nossos clientes. O que eu sinto neste momento é que de alguma forma estamos a ajudá-los a digitalizar conhecimento e a digitalizar o próprio capital humano, não é? é tentar aqui de alguma forma passar por este mundo mais online, tal e qual como nós estamos. E enfim, o que tentamos é que não só ajudá-los na operacionalização, mas também temos felizmente recebido aqui o feedback bastante positivo no sentido de os ajudarmos a encontrar novas estratégias mais flexíveis do que as que tinham. Eu recordo logo, não há muito tempo, portanto, logo no início, talvez umas 3, 4 semanas depois de estarmos confinados, tinha uma cliente que me ligava e dizia Ruth, olha, eu não sei, há setores onde isto não vai ser propriamente benéfico, mas se calhar não vamos passar tantas noites fora porque realmente, e nós, e a S-Giller, nós não defendemos por online, de todo, ok? Há espaço para tudo, mas há realmente uma quantidade, houve uma quantidade de coisas que passaram agora aqui para o online e que se percebeu ser bastante mais vantajoso, não só a nível de custo, naturalmente, mas também a nível de reutilização de materiais, de reutilização, de disponibilização mais imediata aos colaboradores, de se conseguirem estar mais próximos, acabou por ser, para nós, efetivamente, uma grande oportunidade. Muito obrigada. Realmente, o que percebemos aqui é que este mundo novo nos recursos humanos vai necessitar de, se calhar, repensar um bocadinho os processos puros de RH e para eles serem mais lineares e mais transparentes, se calhar, se calhar não, com certeza, que a tecnologia aí nos vai ajudar a suportar todos estes processos. e também na área da formação, coisas que pensávamos que era impossível fazer online, gostávamos muito de ver a pessoa ter aquele formador connosco, isto do e-learning, não gostávamos, vamos enganar, o e-learning, a gente fala disso há anos e nunca pegou, nunca pegou completamente, agora, se calhar, já temos noção que uma mistura entre o e-learning e o presencial pode ser a solução para muitas das ações de formação. que fazíamos até agora. Isto, permite-me passar aqui para o Mário Xavier, Mário, o inglês já se fazia online, pode-se fazer presencial online, o que é que mudou para vocês? Nos vossos clientes, o que é que está a sentir no mercado? Bom, antes de mais, boa tarde a todos, espero que sejam todos bem em saúde e insegurança. Antes de mais, também gostaria de felicitar o IRH, Cristina, Vanessa e toda a equipa pela realização desta iniciativa tão importante neste momento e também complementar todos os presentes nesta apresentação. De facto, o Wall Street English coloca no mercado soluções de formação de desenvolvimento ou da língua inglesa para aquilo que é realmente importante, que é desenvolvimento das competências dos colaboradores com o visto a aumentar a sua oportunidade em termos de operação, através de uma ferramenta que é a língua inglesa. De facto, o Wall Street English tem neste momento duas metodologias, metodologia presencial e metodologia blended, que como a Cristina conhece, tem também o componente do e-learning, uma metodologia complementar, mas de facto, neste momento, a questão central da minha abordagem é expor o Wall Street English de uma perspectiva um pouco diferente. É como é que nós conseguimos realmente digitalizar este vírus terrível e imprimi-lo num cenário de soluções para os nossos clientes e foi de facto um desafio muito grande. Na verdade, o que é que mudou? Tudo mudou. Mudou a forma como passámos a apresentar a nossa proposta de valor no mercado e aos nossos clientes. As motivações de decisão dos nossos clientes alteraram completamente. Os processos de implementação e o formato também das implementações fundado de uma lógica presencial para 100% online e a própria interação com alunos e com os professores. Foi uma inversão total daquilo que era a nossa realidade. Na verdade, fomos confrontados com a dura realidade com a comunicação das informações. Portanto, fomos afimido grande. Quer sejam as empresas a atravessar um momento de transformação única, como todos sabemos, com equipas a trabalhar dispersas e à distância, os budgets mais reduzidos, a incerteza comercial das empresas menos produtivas a venderem menos para dar uma grande incerteza que temos sido confrontados com essa questão problemática. Decisões que não são cruciais à sobrevivência das empresas foram adiadas e estão a ser adiadas. Neste momento, a formação em inglês, portanto, há que conviver que não é, que não está no topo das prioridades das empresas, neste preciso momento. Estamos neste momento também já a verificar alguma pressão, mas as coisas estão realmente a arrancar de forma um pouco mais lenta. Mas sabíamos também que as empresas que queriam sobreviver seriam aquelas que se adaptariam mais rápido a este novo normal. Então foi isso que fizemos internamente e possibilitámos também aos nossos clientes. Assim, em cerca de dois meses adaptámos todo o nosso modelo de formação para aulas com professores 100% online, portanto, são aulas com o professor. Adotámos novas ferramentas de comunicação e de interação com os alunos, como por exemplo Microsoft Teams e outras soluções desenvolvidas internamente, portanto, o nosso Team em Portugal pertence a um grupo internacional que desenvolveu rapidamente e possui-nos colocar no caso soluções complementares muito interessantes de interatividade. Implementámos também novos processos de controle de qualidade e de observação das próprias aulas nesta nova lógica. Portanto, foi a máquina operacional para dar resposta foi de facto muito importante e foi um trabalho dos clientes que modificam muito a nossa forma de trabalhar dia a dia com várias pessoas. Para os nossos clientes os benefícios do momento foram evidentes, de certa forma puderam dar continuidade às formações, manter as equipas ativas e comprometidas com a empresa, portanto, nesta altura muito importante, manter e promover os laços de contacto entre colegas e, por sua vez, quebrar a rotina imposta pelo confinamento. Ou seja, as motivações de decisão alteraram um pouco, passaram de ser o aumento de competências e capacitação dos colaboradores para esta ferramenta para conseguirem também, de certa forma, encurtir aqui uma motivação adicional, quebrar as rotinas, manter os colaboradores comprometidos com objetivos específicos durante este período de marco de mais distanciamento com a empresa. Para nós foi de facto também muito desafiante, portanto, foi de facto sair da zona de conforto para servir melhor o mercado face a estas novas necessidades. Agarrámos a oportunidade para fazer o rollout também de novos produtos de formação de base online, que na prática já estavam planeados. Vieram foi antecipar um pouco aquilo que já temos planeado e que nunca foi lançado porque realmente o mercado ainda estava numa fase em Portugal pouco madura para ir para o rollout desses mesmos produtos, mas conseguimos fazer. Aumentámos, para nós foi muito bom, porque aumentámos também a capacidade de entrega das formações a todo o território nacional, apesar de termos 35 centros espalhados por todo o país e nas principais capitais de distrito conseguimos encontrar alunos e ter professores disponíveis para lecionar na empresa, portanto, em company, nesta forma conseguimos chegar a locais mais remotos, não temos tanta distribuição. Isso é devido também uma maior flexibilidade na constituição de todos. Portanto, neste momento todas as nossas programações têm uma maior flexibilidade na construção de todas, em que temos, por exemplo, empresas que têm uma super sala em Porto e escritório em Lisboa conseguimos constituir alunos de realidades diferentes geograficamente na mesma turma. Isso é muito interessante também. O resultado, para nós foi francamente positivo, porque das cerca de 100 empresas que temos neste momento ativas, 70 estão já a trabalhar com professores 100% online, portanto, por exemplo, na volta de 550 alunos em formação, profissionais em formação, o que foi bastante positivo e muito gratificante ver a adição também destes nossos clientes. Portanto, temos neste tempo cerca de 28 empresas que estão a aguardar o presencial, mas é um trabalho que temos estado a fazer dia-a-dia com essas mesmas empresas, porque também têm realidades diferentes, com setores muito específicos, têm pessoas em lay-off e temos que regerir estas empresas quase de adeus. Fechando, apesar de estar muito assim, ter também uma contração do mercado, esta digitalização da reformação obrigou-nos a avançar uma nova realidade, a publicidade, com novas soluções. Eu estou convicto que o fizemos bem, realmente esse feedback que temos tido dos nossos clientes e, claramente, estamos muito satisfeitos por isso. Muito bem, muito obrigada, Mari. Assim também, coisas positivas, permite-lhes chegar a todo o país, não só onde vocês têm sempre visto também, este online generalizado permite-lhes chegar a muitos mais pontos e de outros sítios e aproveito para cumprimentar porque sei que há aqui muita gente do Luanda que nos está a ouvir e de outros países de língua portuguesa. Boa tarde a todos e obrigada por estarem connosco desde Lisboa, Moçambique, pensa como é, cabe ver todos esses para o Brasil. Muito bem, e agora já não tenho desculpas para não ir às aulas de inglês do Wall Street que são ótimas e recomendo, agora que é online é que eu não vou mesmo escapar a Mária, não vou faltar. É que eu tenho acesso a todas as informações, não sei se estamos a estudar ou não. São ótimas e é um bocadinho como o ginásio, às vezes falham um bocadinho mas são ótimas e recomendo e prometo vou a continuar. Eu estou atento. Muito bem. Aproveito agora para passar a palavra à Paula Garrido. A Paula é atual consultora, é pegada, estão de talento, mas tem uma ampla experiência na gestão de cursos humanos e como está aqui neste papel de consultora que tem uma visão um bocadinho mais abrangente do mercado, eu perguntava Alô Paula, como é que as empresas estão a tentar digitalizar aqui o seu negócio nesta altura? Boa tarde a todos, quero dar os parabéns à vossa iniciativa e agradecer à Cristina e à Vanessa pelo convite e pronto, e é com gosto que partilho aquilo que é um pouco a minha visão. Na área da consultoria realmente tenho acesso a um conjunto de empresas e de gestores e permitem ter uma visão um pouco generalizada dos negócios e se hoje em dia há negócios que estavam mais e dão a resposta aos seus negócios e com sucesso, há outros que começaram este processo de digitalização mais tarde e tiveram que o fazer sem preparação e agora de uma forma mais atribulada e terão que o fazer. Na área da consultoria penso que de uma forma generalizada os consultores já tinham estas metodologias e estas digitalizações e a utilização das ferramentas. As reuniões podem ser feitas e já eram feitas online, as próprias entrevistas dado o distanciamento e por vezes esta globalização obrigava-nos já a fazer entrevistas online com a ajuda e o reforço de programas de assessment e acredito que a área da consultoria nesse aspecto e em termos de ferramentas era uma das áreas que estaria preparada e bem preparada para esta pandemia que acabou por nos apanhar todos de surpresa. Em termos de outras áreas que a área da consultoria pode fornecer como até o coaching e a formação é um pouco como há pouco o Mário também dizia e a Cristina também partilhou o e-learning que se teve alguns tempos parados e com dificuldade em vingar no mercado porque precisávamos estar juntos e a nossa própria cultura assim o exige o contacto e a proximidade o visual que na algumas situações eu reconheço que ainda sinto necessidade que sinto falta a verdade é que acabou por trazer e impor-se rapidamente e de forma a darmos continuidade as empresas tiveram que agarrar e suportar hoje em dia reconheço que e acredito que após este processo de pandemia terminar ou alterar ou seja aquilo que for acontecer ainda hoje a nossa ministra da saúde dizia que admite a regressão no processo de desconfinamento eu não sei como é que a população irá reagir se tivermos todos que voltar para casa e fechar insuficientes comerciais que se abriram ontem etc e por isso em função disso muita coisa irá mudar e acho que se reconhece muito mais valias neste processo de digitalização do que os anteriores e vimos isso em negócios como restaurantes empresas que distribuem frutas online os cafés que criaram rapidamente programas para que pudessem fazer uma venda online isto acabou por apelar à criatividade e à inovação de forma a mantermos os nossos negócios sustentáveis o que é que aconteceu quem estava mais preparado ou quem tinha essa visão já no passado recente em fevereiro de janeiro já tinha feito esse trabalho hoje em dia está a dar uma resposta com uma qualidade e a manter os seus níveis de serviço e de negócio de uma forma muito mais sustentável mas acredito que exista de tudo a continuação do sucesso tem que ser a rapidez e a forma como se impõe e a disponibilidade para o investimento neste processo de digitalização Obrigada obrigada Paula pela partilha ouvia falar da possibilidade de voltarmos a confinarmos coisa que eu não quero sequer pensar e a Salomé que a Salomé Barrera da Dominos Pita também não queira pensar não é Salomé as empresas deram muito jeito agora durante o confinamento mas não podemos ver lojas puxadas como é que vocês estão a enfrentar esta pandemia e como é que estão a transformar o negócio bom antes antes de mais obrigada pelo convicto e pela oportunidade de poder partilhar como é que a Dominos está a ultrapassar este momento nós temos duas realidades muito curiosas que acabam por se por se entroncar e beneficiar-se uma outra nós somos uma empresa de raiz tecnológica e com muita aposta na inovação portanto essa essa cultura da digitalização e da tecnologia é um bocadinho transversal porque o nosso negócio assenta essencialmente no delivery e portanto já tínhamos que ter traz uma base tecnológica grande de digitalização dos processos que quando tudo isto começou infelizmente pudemos manter as lojas abertas como a Cristina disse bem com uma adaptação muito rápida nos primeiros 15 dias eu acho que os primeiros 15 dias foram assustadores para todos os negócios e para todas as empresas porque muito rapidamente tivemos que implementar planos de contingência implementar medidas de segurança que não estávamos habituados a ter teve que existir um trabalho colaborativo e interdepartamental para que as empresas rapidamente pudessem em todas as áreas de negócio imprimir essas medidas e o primeiro grande impacto que tivemos foi as lojas durante algum tempo estavam à porta fechada embora estivéssemos a manter o negócio portanto o cliente podia fazer a encomenda do seu pedido online e ir buscar a loja e receber pela porta com todas as medidas de segurança ou continuar a receber as suas pizzas em casa mas aí com pequenas alterações na relação com o cliente portanto do ponto de vista do que foi o pagamento das entregas também tivemos que fazer alterações porque não aceitámos dinheiro durante bastante tempo questões de segurança o cliente é que tinha que vir à rua e levantar a sua a sua pisa na mota também com as medidas de segurança implementadas e portanto aí o facto de termos esta base tecnológica permitiu-nos esta rápida adaptação na parte dos escritórios como eu dizia aqui off the record antes de avançarmos nós já fazíamos aquilo que eu chamo o trabalho flexível não chamo não chamo teletrabalho que na realidade não é mas todos estávamos habituados a poder ter alguns momentos de trabalho fora do escritório que não tinham que ser necessariamente em casa podia ser nas lojas é muito curioso que todos nós nos diferentes departamentos temos uma relação muito próxima com as lojas e muitas vezes nas visitas que fazemos acompanhamento às operações a loja acaba por se transformar no nosso espaço de trabalho e aquilo que acontece agora é que fazemos essas reuniões de forma virtual na primeira fase não íamos às lojas porque não era permitido e portanto essas reuniões eram feitas essencialmente por Teams com uma população os nossos store managers que também não tinham a necessidade de ter esses hábitos digitais porque a presença da física nas lojas era muito grande e portanto agora também eles próprios ganharam esse hábito e as equipas do escritório que sempre trabalhámos de forma muito colaborativa passámos a fazer as nossas reuniões semanais ou mensais da plataforma dinâmica que não online utilizando o Teams como uma ferramenta de trabalho importante agora também que o desconfinamento está aí esperemos que isto não volte não volte atrás já começamos a ter alguma vontade de ir ao escritório já fazemos algumas reuniões já vamos às lojas com mais frequência é importante do ponto de vista do negócio e do que são as operações e a entrega de fisas o facto de sermos uma empresa tecnológica facilitou bastante do ponto de vista da gestão das pessoas e do que são práticas específicas de recursos humanos o processo de recrutamento e seleção mudou portanto passou a ser inteiramente online coisa que nós não fazíamos as entrevistas eram todas presenciais nos escritórios ou nas lojas e passámos a fazê-las por WhatsApp ou por Teams e o onboarding também é um também é um desafio porque as pessoas que integramos recentemente nas equipas dos escritórios que começaram a sua vida na nossa empresa em casa o onboarding também foi muito interessante por isso passou a fazer este clube por Teams mantendo o que é importante para nós o conhecimento dos tantos departamentos da empresa e as práticas de trabalho de equipa que queremos naturalmente manter e já estávamos a atravessar uma fase que agora se acelera bastante de digitalizar todos os processos associados ao onboarding a uma área onde em Portugal ainda existe muito papel e muitos processos que na lógica descentralizada que nós temos de ter diferentes lojas já estávamos a começar e que agora se acelera e portanto o nosso processo de digitalização passou um bocadinho por aqui a adaptação do negócio e a adaptação das práticas de RH àquilo que temos hoje em dia o grande desafio é como é que mantemos as equipas motivadas e com dinâmicas de trabalho de equipa de motivação que antes as fazíamos prevencialmente e agora temos que as poder à distância muito bem muito obrigada em relação à digitalização é só falar com a Ruto Ferrara do ISQE que ela ajuda ela ajuda e vai ver que resolve aí uma série de problemas especialmente no onboarding especialmente no onboarding especialmente no onboarding fica a dica para todas as pessoas que querem fazer onboarding online a Ruto Ferrara do ISQE pode ajudar Muito bem Suzana como é que está a reagir como é que estão as coisas na nossa querida Fundação GoBank Ora bem muito boa tarde a todos e agradeço também o convite e a iniciativa que penso que é muito útil para todos nós profissionais de recursos humanos e não só nós na Fundação como sabem portanto não é um negócio não temos fins lucrativos no entanto temos várias áreas de atuação e quando toda esta situação emergiu em março nós tivemos que repensar toda a forma como estávamos próximos do nosso público porque temos eu diria que temos duas grandes áreas que podemos dividir uma em que temos clientes e público-alvo que tem a ver com os museus com os dois museus que temos abertos da coleção do fundador e do Museu de Arte Moderna e a própria orquestra e os concertos organizados e depois temos toda a outra área que tem a ver com o apoio à sociedade de uma maneira geral que tem a ver com programas de ineficiência com programas de desenvolvimento sustentável na área da educação na área da cultura etc. Portanto estas duas áreas funcionam de forma distinta e portanto para o museu e para a orquestra para nós foi fundamental manter o contato com o nosso público e para isso a digitalização foi crucial. Portanto nós criámos à semelhança de outros museus internacionais as visitas virtuais portanto que passaram a ser bastante mais extensas bastante mais explicativas e permitindo assim o público ter um contato continuar a ter um contato com as duas coleções ou a nível da orquestra houve imensas iniciativas portanto eu não sei se tiveram a oportunidade de ver nas páginas do Facebook da fundação ou no próprio site mas foram muitas as iniciativas no sentido de ajudar as pessoas em casa a continuarem a ter acesso a boa música e a bons concertos e portanto não só fazer sugestões através de playlists mas também privilegiar a transmissão deste de concertos através portanto por streaming não é? E em junho começámos já a ter a nossa orquestra Gulbenkian também através de streaming a começar a emitir pequenos concertos ao final do dia portanto se não existisse esta tecnologia de facto não seria possível nós continuarmos a manter o contacto com o público essencialmente a necessidade a cumprir aquela necessidade ou dar a resposta à necessidade de manter a cultura e a arte e a música vivas e ativas na sociedade portuguesa depois toda a outra área que passa um bocadinho pelo Instituto Gulbenkian de Ciência passa por todos os outros programas o que foi para nós fundamental foi manter portanto conseguir que as pessoas estivessem em casa com um nível de produtividade dito normal numa situação de confinamento e para isso ajudou bastante uma plataforma robusta portanto nós Gulbenkian temos de facto uma boa estrutura infraestrutura informática portanto nós já utilizávamos o Microsoft Teams como ferramenta normal de trabalho no entanto do ponto de vista de recursos humanos notámos que foi necessário dar bastante formação intensiva na utilização das ferramentas e essencialmente apoiar muito os líderes e os gestores de equipas porquê? porque ao contrário de algumas das colegas que já falaram aqui hoje nós não tínhamos esta política de trabalho flexível a partir de casa estávamos a pensar desenvolver neste momento uma política que passaria por ter algum do trabalho feito em casa mas numa base não regular portanto seria uma vez por mês duas vezes por mês portanto estávamos neste momento a discutir essa possibilidade e de repente tivemos que viver essa realidade de um dia para o outro e portanto foi de facto bastante desafiante não para todas as equipas por tal como disse muitas delas já trabalhavam com as ferramentas de trabalho à distância nomeadamente por últimos há bastante tempo mas para outras foi necessário realmente ajudar os líderes a fazer este processo o que é que nós fizemos em termos de recursos humanos a formação todo o plano de formação teve que ser repensado portanto temos muita formação online essencialmente nas ferramentas mas também em comportamentos no sentido de ajudar as pessoas a passarem pela situação de stress de ansiedade criada por toda a pandemia pelos constantes layoffs que se ouviam pela economia a cair por terem que agerir uma família ao mesmo tempo que tinham que trabalhar de casa portanto fazer refeições ajudar os miúdos etc nós começámos a ouvir por parte dos nossos colaboradores necessidade de ter alguma ferramenta ou algum conhecimento de como gerir este processo de ansiedade e este processo de stress pelo qual estavam a passar pela primeira vez portanto não tinham vivido ainda uma situação destas e portanto houve algumas nós fizemos essencialmente pelas atividades muito focalizadas portanto tem a informação virtual com a ajuda de um psicólogo que trabalhámos muito a produtividade consciente isto é o que é que é a produtividade qual é a importância da produtividade no teletrabalho como é que o líder pode ou o gestor de equipa pode acompanhar as suas equipas de forma a garantir que há um engagement contínuo portanto há pouco falava-se de toda esta proximidade ou não proximidade que começou a existir nas equipas e portanto a dificuldade de conseguir criar esta coesão entre as equipas e de facto nós tivemos efetivamente que implementar algumas atividades que ajudaram a criar aqui algumas rotinas coisas muito simples como por exemplo ter momentos durante a semana em que não são apenas de monitorização do que a equipa está a fazer mas essencialmente com fraternização da partilha de sucessos de pequenas coisas que se foram conseguindo atingir e no sentido de criar aqui não só reforçar o propósito da equipa em si criar aqui uma coesão de equipa mas também utilizar aquele momento para partilha que é no fundo o que as pessoas acabam também por fazer quando estão no escritório quando vão beber o seu café quando vão à cantina portanto nós do ponto de vista de recursos humanos sentimos muito essa necessidade de atuar não só na parte das competências mais técnicas desenvolver skills mais técnicos na área das ferramentas digitais mas também na parte comportamental depois toda a outra área que tem a ver com uma área mais de programas de beneficência da fundação nós reinventámos completamente todo o programa que estava previsto para este ano portanto e muitas iniciativas que penso que muitos de vocês ouviram como o Portugal em Sena que foi portanto uma plataforma de apoio aos artistas para projetos específicos que nos apresentassem e que eram financiadas quer o estudo em casa portanto em parceria com a RTP e com o Ministério da Educação que permitiu aos nossos miúdos estarem a ter aulas de casa como outras iniciativas ligadas ao IGC em termos da investigação do próprio genoma do vírus ou dos testes serológicos dos PCR de diagnóstica etc portanto todas as equipas acabaram por se reinventar e focalizar-se completamente naquilo que era a necessidade para a mente da sociedade nas suas várias vertentes e canalizar todos os recursos para isso Há um aspecto muito interessante que verifiquei na área da ciência no Instituto Rubenquian de Ciência e que tem mais uma vez a ver com tecnologia e com crowdsourcing e que pela primeira vez nós vimos cientistas de todo o mundo a contribuírem para uma plataforma de investigação em que tudo o que era descoberto ou tudo aquilo que está a ser descoberto em termos de compreender melhor como é que este vírus funciona é colocado na plataforma e isto faz com que a ciência avance muito mais rapidamente do que avançaria se estivesse cada um dos institutos per si a trabalhar sem partilha dos resultados portanto aqui também podemos dizer que a própria aquilo que a tecnologia neste momento nos permite vai muito além do teletrabalho vai muito além da própria digitalização de uma série de negócios mas vai também neste sentido da ciência e da investigação o apoio aos cientistas é de facto muito crítico e muito fundamental pronto basicamente é um bocadinho isto que estivemos a fazer durante estes últimos meses tiveram realmente que se reinventar e nos vossos vários âmbitos de trabalho muitas vezes pensamos na fundação na parte do museu e esquecemos que é um mundo a fundação do Bancana é um mundo realmente em todos os âmbitos nos quais trabalha a Suzana falou aqui de um aspecto muito importante que tem vindo a surgir e que bem naturalmente quando falo com os responsáveis de recursos humanos durante estes últimos três meses que é o papel da liderança realmente acho que se viu emergir um padrão de liderança competências de liderança um bocadinho diferentes se calhar das competências que eram valorizadas anteriormente ou seja de repente um líder que ficou em casa com toda a equipa cada um em sua casa teve que buscar recursos e competências que se calhar não tinha trabalhado tanto até aí gostava de ouvir o Mário que também tem uma equipe como ele como é que viveu essa alternativa como é que esta nova liderança mais digital como é que viveu isso Mário como é que foi liderar essa equipe nós de facto reagimos muito rapidamente a estas circunstâncias a nossa prioridade foi exatamente ao mesmo tempo que devíamos um plano operacional e isto teve que ter a ver também com algumas diretrizes vindas da Internacional portanto foi algo que tivemos estávamos não estávamos 100% dependentes de facto de nós a parte disso da parte da componente de operações uma das principais prioridades foi montar os canais de comunicação para estarmos em contacto com as efecas nós como já falei há pouco trataremos muito com o Microsoft Teams o Microsoft Teams foi efetivamente para fazer videoconferências mas à parte disso trabalhamos muito com o WhatsApp com depois com grupos específicos para determinado tipo de temas e as indicações que tínhamos das equipas foi que esses canais seriam para partilha de informação muito objetiva muito prática e com muito focadas naquilo que era o âmbito do próprio canal isto para quê? para evitar também que a informação partilhada não fosse relevante e que as pessoas acabassem por discursar um pouco naquilo que é depois a confusão da desinformação reuniões permanentes com a equipa do P2B com a qual também trabalho diretamente tínhamos reuniões diárias ao início para manter a equipa unida para partilhar de informação experiências vermos como é que os clientes estavam a reagir e ao mesmo tempo tínhamos depois outras reuniões e canais específicos para trabalhar com o cliente mais operacional a parte mais didática a parte mais de reporting o feedback com determinado de clientes reuniões específicas com professores portanto mais de parte didática ou seja utilizámos poucas ferramentas mas as ferramentas que utilizámos criámos canais específicos para trabalhar com as pessoas portanto foi um contacto permanente muito mais até do que videoconferência muito engraçado foi que utilizámos mais o WhatsApp para partilhar informação para conversar do que propriamente da plataforma Teams voltámos o Teams mais para reuniões de equipa pontos de situação parte mais comercial didática mas depois tudo que era de âmbito mais operacional e que partilha entre os vários grupos muito pelo WhatsApp conseguimos fazer isso com algum sucesso a informação não andou dispersa estava muito bem canalizada por estes grupos e acessível de 24 horas por dia portanto foi nesse aspecto que eu estou por lá muito bem acredito que todos ficamos especialistas em Zoom Teams WhatsApp Skype e afins quando é que há um detalhe é que na nossa realidade nós na verdade temos prestais 35% espalhados por todo o país portanto temos uma discussão geográfica muito grande onde temos consultores temos professores temos diretores de serviço responsáveis de serviço portanto há um a rede toda diferencizados não é que se tem também as próprias equipas deles então foi imperativo tendo a ser essa competência muito mais realizada muito bem acho que mais uma vez descobrimos que os portugueses souberam se reinventar e souberam enfrentar esta situação com muita criatividade criatividade é que não nos faltou entretanto eu estava aqui a dar uma vista de olhos ao que andei e temos várias perguntas já estamos com pouco tempo várias perguntas que andam à volta da tecnologia da robótica da habilidade virtual da digitalização de documentos então eu aproveitava para perguntar aqui à Ruth que é que eu acho nesta plateia quem mais percebe desta parte Ruth não me diga que não senão fico até lá que tecnologias perguntam-nos aqui não vou ler as perguntas elas estão no cannei como é que a tecnologia se calhar de uma forma mais prática pode ajudar os responsáveis de recursos humanos que estão atualmente com um problema de onboarding de digitalização de documentação há várias questões aqui no cannei há várias tecnologias que temos hoje em dia felizmente ao nosso dispor eu já fui respondendo algumas perguntas que achei que eram muito diretamente para nós que tinham que ver com digitalização de documentação etc efetivamente o ESG Learn tem três grandes áreas plataformas e tudo que tem que ver mais com este tipo de tema e aqui refiro-me particularmente à digitalização e afins efetivamente não 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 vos consigo dar a maior ajuda no entanto a nível de tudo que tenha que ver com formação com com recrutamento portanto com todo o processo do próprio colaborador e não tanto com a própria digitalização de documentação como faziam na pergunta há pouco e sim plataformas como a Córner como tive a oportunidade de dizer é líder mundial do mercado sem dúvida que são uma grande ajuda porque pode acompanhar as empresas desde a fase de recrutamento e como a Salomé dizia há bocado tudo mudou e essa é a grande questão aqui e sem dúvida que é uma das plataformas que mais ajuda pode dar no que se refere à formação a coordenação tem também um módulo só para disponibilização do online da formação online e que permite também de alguma forma gerir a formação presencial e é sem dúvida naturalmente a nossa principal grande recomendação mas há muitas plataformas mesmo plataformas gratuitas e formas de poderem reutilizar conteúdos que produziram até agora durante estes tempos e estamos a falar dos teams e dos zooms e tudo isso formações que foram dadas e que podem muito facilmente ser reutilizadas não digo utilizadas integralmente porque a qualidade como nós sabemos nem sempre é melhor nem sempre conseguimos ter muito estável mas existem variedíssimas formas de podermos tirar partido disso aqui a grande questão agora eu acho que é reinventar um bocadinho a forma como trabalhávamos e como fazíamos com que as pessoas pudessem aceder à informação e aí sem dúvida que nós conseguimos ser uma grande ajuda Muito bem eu aproveitava aqui e passava a palavra a Salomei e depois a Paula para um aspecto em particular a Salomei referenciou há pouco que tinham feito contratações portanto que têm feito um onboarding virtual Conte-me lá isso como é que vocês fazem este onboarding virtual como é que se transmete cultura online Nós utilizamos essencialmente o Teams para fazer este onboarding tradicionalmente o que acontecia quando integrávamos alguém na empresa nomeadamente nos escritórios há uma preocupação muito inicial de que se conheçam os diferentes departamentos e que se conheça toda a estrutura de apoio a operações nós fazíamos uma visita à nossa fábrica portanto nós temos uma fábrica de massa em Friel ao pé dos escritórios agora fazemos essa visita virtual portanto os supervisores da fábrica prepararam um vídeo em que mostram como é que a fábrica trabalha como é que é o processo de fabrico das massas onde se vê as diferentes pessoas a fazer o seu trabalho e depois esse vídeo é mostrado por PIMS e o supervisor ou o responsável da fábrica fala sobre a organização do trabalho como é que se prepara como é que se prepara toda a massa antes de ir para as lojas cada departamento que antes de uma forma presencial explicava qual é que é a sua missão na empresa como é que contribui para o resultado do negócio e qual é que é a relação com essa pessoa para o portamento em que ela vai agora é explicado por PIMS toda a formação mais técnica que se fazia já da própria área para onde a pessoa vai ser integrada tem um sistema misto portanto há sessões que são feitas por PIMS ou um e-learning na plataforma que a empresa já tem e depois há pequenas sessões presenciais no escritório mas não quisemos de maneira nenhuma deixar de apresentar todos os departamentos da empresa porque para nós é muito importante essa relação interdepartamental para o sucesso do negócio e para se conhecer as caras porque agora trocamos e-mails com as pessoas ou telefonamos mas é muito importante conhecer as caras e quisemos manter isso logo no primeiro momento é curioso que uma das pessoas que entrou para a empresa para a área do marketing no que eu fiz o processo de reportamento portanto conhecia naquilo que foi a apresentação do departamento de tipo uma vez que usámos no escritório e é muito interessante depois encontrarmos ali fisicamente depois de já termos tido este contexto e portanto é assim que agora fazemos o onboarding mostramos o escritório através de vídeo mostramos as lojas mostramos a fábrica mostramos as pessoas com pequenos vídeos que são gravados para se manter essa cultura porque no fundo quando estamos a permitir que as pessoas falem do seu trabalho e de si próprias já estamos a passar a cultura da empresa eu acho que as pessoas estão tão ansiosas por voltar a estar juntas que ainda se empenham mais neste momento em que temos que fazer o onboarding online é muito curioso ver como as pessoas ficam fluídas de grotar afinal de se encontrarem não é? bem tudo muito muito online o importante é que no fim saia uma pizza muito boa e essa não pode ser online precisamos mesmo de uma boa palavra Paula tem dois minutos para me dar a sua opinião a sua experiência sobre este onboarding virtual o que é que recomendaria às empresas que estão a passar por isso e que nos próximos meses vão certamente fazer vários recrutamentos online dois minutinhos tem que ligar o microfone Paula eu comecei tão bem ninguém me ouvia o que eu estava a referir é realmente culturalmente nós portugueses apesar de termos qualidades extraordinárias como o desenrasque e a criatividade e a capacidade de responder a desafios e pouco planeamento mas respondemos realmente necessitamos do contacto do visual e apesar de encontrarmos alternativas para fazer a inclusão de novos colaboradores acaba por haver uma fase em que a proximidade e o contato respeitando o distanciamento social que hoje em dia se exige ele tenha que acontecer agora conforme a Salomé sim a Salomé a referiu a questão de fazermos visitas virtuais com filmes mostrando a realidade postando as fotografias e tendo declarações ou pequenas mensagens de acolhimento de pessoas chave ou das equipas a essa pessoa ou reuniões virtuais ou convívios virtuais de apresentação ajudam-se sempre e darão um suporte e uma continuidade neste processo do onboarding numa empresa agora é desafiante também tem a ver culturalmente porque estamos empresas com uma cultura muito formal possivelmente entrando exigirá um tipo de desafio do que uma startup ou de uma empresa mais ligada à tecnologia que se calhar será diferente de uma empresa do âmbito da advocacia ou consultoria e eu penso que serão esses os grandes desafios mas acredito que em todos eles haverá um momento em que é importante esta proximidade a este contacto em estarmos próximos e poder partilhar ver-nos sentir-nos cheirar-nos numa forma de expressão mas estarmos próximos agora existem imensas ferramentas e imensas possibilidades agora acaba cada empresa a ver qual é aquela que se aplica melhor e um dos exemplos que eu tenho que eu achei extraordinário foi a nossa capacidade de ensino rapidamente vimos a telescola a funcionar e os pais a darem aulas em casa e os filhos a adorarem e isto somos nós por isso é este o desafio que temos pela frente encontrar as respostas o mais rapidamente possível mas temos que as dar temos que as dar porque senão ficamos para trás a dar aulas a teletrabalhar a fazer o almoço a fazer a ter aulas de inglês a ter tudo tudo ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo e conseguimos muito bem muito obrigada Paula muito obrigada a todos pela vossa presença na próxima semana não na seguida que aqui em dias teremos o nosso quarto encontro pela minha parte foi um prazer estar aqui convosco e passo a palavra à que via Vanessa Henrique chamei a colega para fechar o encontro Vanessa Pois é mais uma vez obrigado a todos temos aqui que cumprir e respeitar aqui os horários falámos em webinars de cerca de uma hora estava aqui animado temos aqui algumas questões ainda pendentes vou tentar posteriormente também poder responder há muito ainda a falar sobre esta temática como a Cristina falou realmente os nossos encontros são agendados a cada 15 dias e o próximo terá um tema bastante interessante na minha opinião como este claro que é gerar relações de confiança e engagement no pós-covid portanto também vamos contar com três experiências e partilhas de profissionais de RH contar como é que estão a lidar com toda esta nova realidade nas suas organizações e portanto também peço para ficarem atentos ao site do Fórum RH que é onde há possibilidade de conhecerem em detalhe todos os programas deste webinar e poder realizar também a sua inscrição gratuita nos mesmos também nas redes sociais vamos tentando manter ou seja estas iniciativas e esta viagem digital foi mesmo para promover isso que é o contacto permanente com os profissionais e com a comunidade RH ao longo destes meses e principalmente nesta altura difícil de qual estamos todos a viver da minha parte resta-me agradecer a todos os intervinientes obrigado aos oradores obrigada aos patrocinadores obrigada Cristina mais uma vez este é fantástica e portanto este papel encaixa na perfeição e pronto conto com vocês até uma próxima oportunidade e o resto de uma boa semana obrigada a todos obrigada obrigada um bom restito boa tarde obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto